Fala meus queridos, tudo bem com vocês? Sejam todos bem-vindos ao canal. Primeiramente, eu quero agradecer a todos vocês que estão fiéis aqui no canal comigo, certo? Aquelas pessoas que estão participando da promoção de indicar um amigo para se inscrever no canal, você tem que mandar, não mandar não, você tem que pedir a pessoa para deixar um comentário, dizendo assim, eu vim através do fulano de tal, tá bom? Porque assim eu consigo contabilizar. Já estou marcando uma pessoa aqui já, já separei uma pastinha pela aqui, e estou notando, ela chamou uma pessoa e assim por diante. Ed, qual prêmio será isso aí? O prêmio será que, quando eu te disse 50 mil inscritos, o inscrito, um inscrito no canal que mais trouxer pessoas para o canal, esse vai ganhar um prêmio de até mil reais, certo? Um receptor, um HTV, um BTV, um celular Xiaomi, ele vai escolher o prêmio dele que vai querer ganhar, de até mil reais. Quando atingir 50 mil inscritos, então tem que pedir a pessoa para se inscreverem, e pedir também a pessoa para, além de se inscrever, vir no vídeo da gente, assistir um vídeo e deixar um like e comentar. Eu vim através do fulano de tal. Quando eu ver um comentário desse, eu vou anotar o seu nome e vou começar a contabilizar. Para você ficar melhor para você, pede também a pessoa para te mandar uma print da inscrição dela, do celular, para que você possa contabilizar também, para que não possa dar errado. Vamos dizer, se a pessoa te falar que se inscreveu e não se inscreveu, mas você confiou nela, você contabilizou um ponto. Mas se a pessoa não se inscreveu, não tem como contabilizar. E se a pessoa se inscreveu, mas também não comentou, não tem como saber. Então por isso que é bom fazer as duas etapas. Igual eu coloquei no vídeo abaixo aí. Te manda uma print e me deixar um comentário e um like no vídeo. Pode ser qualquer vídeo. Um dos últimos vídeos dos antigos. Qualquer vídeo que ela comentar, está ótimo. Beleza? Mas, vamos ao que interessa. Nem necessitou, nem precisou da Anatel derrubar os Sky Gato. As próprias marcas que estão se derrubando. É isso aí, meus amigos. Isso é verídico. As próprias marcas estão caminhando e elas mesmas estão tropeçando nos seus próprios pés. Esse vídeo aqui é uma, não vamos dizer assim, uma indignação, uma revolta. Mas também algo que eu estou te passando aqui e que você também está vendo isso. Nem necessitou das marcas Sky Gato, tipo Doosat, Atomix, entre outras marcas aí. Elas estão, elas mesmas estão se derrubando. A Anatel tentou tantas vezes, tantas vezes, mas não conseguiu. Agora, a Anatel, ela está de lado, observando o tombo dos próprios receptores. É isso aí, pessoal. Infelizmente, as marcas, todas as marcas, elas mesmas estão se derrubando. Elas mesmas estão caindo. Por quê? Os Sky Gato, que eram os Sky Gato antigamente, hoje em dia já não é mais Sky Gato. Eu concordo de um receptor durar cinco anos, cinco anos, e ele ser abandonado. Eu concordo. Porque uma marca, ela precisa de sobreviver. Isso, contra isso, eu nunca fui. Certo? O que eu estou sendo contra é as marcas que estão indo para o código. Isso está causando um medo muito grande, uma insegurança muito grande nas pessoas em comprar receptor. Elas não estão comprando mais. E isso começou, sabe, desde quando? Desde quando o Tomossati declarou falência e ela mesma abriu a Prime Vision e começou a colocar vários aparelhos para o código. Então, muitas pessoas estão com medo, medo mesmo, de estar adquirindo um receptor novo que não sabe se ele vai durar um ano, dois anos, três anos. Né? Ou, às vezes, não chega, talvez, nem um ano. Então, por que não chega nem um ano? Vou explicar para você por quê. A pessoa vai lá e compra um receptor, por exemplo, o Joy S. O Joy S, se ela comprar ele em 2024 ou 2025, ele não é lançamento do ano. Ele é lançamento antigo. Aí, às vezes, o aparelho já tem três anos de lançamento, três anos, e a pessoa compra ele depois de três anos de lançamento. Se esses receptores estão com intenção de manter ele quatro anos, a pessoa só fica com um ano. Eu concordo de que cada receptor comprado só pudesse começar a contar os cinco anos a partir da ativação dele. A pessoa ativou o receptor e começasse a contar os cinco anos nele. Aí, sim, seria top demais. Mas as pessoas que vão comprar o receptor que não tem informação e ela usa ele um ano e ele para de funcionar. Aí está o medo de muitas pessoas. E também a indicação que eu fiz aqui no canal, que as pessoas poderiam estar comprando um receptor, vou dar exemplo assim, lançamento. Sempre procurar lançamento. Nunca deixar de comprar lançamento. Sempre buscar informação de aparelhos recentes. Certo? Aí, sim, ela poderia ter cinco anos de uso do receptor dela. Tem muita gente que fala, ah, mas as marcas têm que ir para o código, não sei o quê. Porque antigamente era assim, era assim. A marca tinha um receptor, mantinha ele cinco anos, seis anos, sete anos. Tem receptores que duram até dez anos, né? Ou mais. Ela mantinha receptores nesse servidor dela. E o primeiro sistema que caía era o SKS, que eram as duas antenas. Aí a pessoa ficava usando aquele aparelho no IKS por muito tempo. Só que isso mudou hoje em dia. O sistema que está caindo é o IKS e através do IKS que está bloqueando o sistema do SKS. Deixa eu explicar um pouquinho por que para você. Vou dar exemplo do Troy Legacy. Se você tem um Troy Legacy e ele apareceu a mensagem ou não apareceu ainda. Quando apareceu a mensagem, o que você faz? Desconecta ele da internet imediato. E não conecta para nada. Para nada. Ah, Edson, mas o Dorsat precisa de fazer a autenticação, né? Aí que vai pegar você. Quando for a autenticação, ele vai ser reconhecido através da internet. Certo? Mas, se você manter o seu receptor fora, e o seu receptor vai durar mais, exemplo, você consegue às vezes utilizar ele mais um ano, sem a necessidade de atualizar, porém somente no SKS. Porque se você mantém ele com a internet, depois dessa palhaçada do código aí, até o SKS dele é desativado quando ele está conectado na internet. Quando ele aparece a mensagem, e você desconecta ele da internet, o SKS-63W nele continua fluindo, normal, dando as travadas, com certeza, mas continua funcionando. Certo? Quando você atualizar ele, vai ter um momento que você vai ter que autenticar ele na internet, que a Dorsat é assim. Essa é uma grande falha, que eu sempre falei da Dorsat aqui. É necessário autenticar ele na internet. Porém, gente, porém, você pode utilizar aí, às vezes, mais seis meses, mais oito meses, sem necessidade de você estar adquirindo o texto do código. Uma dica boa para você, especial. Mas, como eu estava falando com você, nem necessitou da Anatel estar derrubando os receptores caigados, elas mesmas estão se derrubando, elas mesmas estão caindo, e elas mesmas estão tropeçando nas próprias pernas por causa da ganância. Isso eu falo, não só da Dorsat. Eu falo da Atomix, Dorsat. Eu falo também aqui da Tocosat, que ela mesmo se faliu, né? Declarou falência. Eu falo também aqui das Américas e de outros modelos. As próprias marcas estão tropeçando nos próprios pés e elas pensando que elas estão arrasando, que elas estão bombando. Mas não estão. Não estão. Por que eu te falo por que não estão? Porque simplesmente os seres humanos, as pessoas que pensam um pouco, elas não compram o código também, ou mesmo se compram, compram para não ficar sem, compram para não ficar sem, e porém, porém, o medo de comprar um outro receptor novo e acontecer a mesma coisa. Certo? A tecnologia não está sendo avançada por vontade própria. A tecnologia está sendo imposta pelas próprias marcas. Ah, mas Edson, que tecnologia você está falando? Estou falando aqui do sistema de streaming. Ah, mas Edson, se a TV algum dia, da Via Satete, está claro o exemplo, fechar as portas da TV Via Satete, manter somente streaming, até os streams que você comprou aí, que são HTV, BTV, Falcon, STV e entre outras marcas, também irão cair juntinho. Mas, claro, alguns canais estarão funcionando normalmente. Porque esses mesmos receptores, que a gente fala que funcionam somente através da internet, lá no servidor deles, eles estão usando as antenas para buscar o sinal para vocês. Essa é a grande realidade. Beleza? Seja no aparelho da Sky, no servidor para replicar o sinal, seja no aparelho da Asamérica, da GlobalSat, eu já vi, seja no aparelho da DualSat, porque eu também já vi, e entre outros aparelhos aí. Certo? O que mais a gente vê é nos aparelhos da DualSat, da Sky. Somente quando ele esquece de fazer recarga do receptor. Aí aparece lá aquela tarjeta e falando em código quadro que você não fez a recarga. Então, infelizmente, infelizmente, o que vai acontecer é um futuro bem próprio para o sistema alternativo que eles mesmos estão se derrubando. Ah, mas é isso. A Claro vai durar até... Gente, o satélite da Claro, da Embratel, que são deles mesmos, a validade dele é em 2030. Nós estamos em 2024. Tem mais seis anos ainda. Quantos receptores não seriam vendidos com seis anos? Aí não precisaria deles estarem fazendo isso que estão fazendo. É grande realidade. Mas a verdade que eu faço nesse vídeo é a seguinte. Não é necessário a Anatel fazer nada. as próprias marcas estão fazendo e as próprias marcas estão se derrubando porque, infelizmente, está difícil do ser humano confiar, das pessoas confiarem em alguma marca hoje em dia. Certo? Vou fazer um vídeo, né, falando sobre uma marca. Eu já falei sobre ela já. Falando sobre uma marca que ainda, se eu fosse comprar para um cliente meu ou indicar para alguém, eu indicaria ela, certo? Até o momento. E vou fazer um vídeo detalhado lá dentro de casa falando para você o porquê. Te explicando com detalhes o porquê que eu te falo dessa marca. Beleza? E eu peço a todos vocês que vocês inscrevam-se no canal. Ativa o sino aí, gente. Ativa o sino aí. Compartilhe o nosso vídeo com mais pessoas e vamos que vamos. Crescer. Crescer cada vez mais para mostrar para essas marcas que nós temos força. força para ajudar eles a levantarem ou também para derrubar eles de uma vez só. Vou ficando por aqui. Um grande abraço a todos vocês. Muito obrigado e show.